Ainda de eleição, sexta-feira começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. As regras, como é que vai funcionar, o esquema e tal, será definido e tratado hoje pela Justiça Eleitoral com os candidatos, numa reunião às duas da tarde, e com a mídia, com a imprensa, rádios e emissoras de televisão, às três da tarde. José Réu, chefe do cartório da 92ª Zona Eleitoral de Criciúma, muito bom dia. Bom dia, tesoura, bom dia a todos os ouvintes. Prazer ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção. Momento de correria, começa, né, Zé? Sempre que chega, vai se aproximando da eleição, a corda vai apertando, o velocímetro vai aumentando a velocidade e a pressão vai aumentando. Quero te ouvir, Zé, sobre o que vai ser tratado hoje com os candidatos e com as emissoras de rádio. O que mudou em relação a eleições anteriores, por exemplo? É muito bem, Andelo. Realmente, a eleição, quando chega pra gente, ainda mais agora com esse adiamento que teve de 45 dias, ela vem feita uma avalanche dos fatos. Os trabalhos, as rotinas se acumulam e vem tudo muito rápido. Então, agora, uma das etapas agora é reunir os partidos e a imprensa pra tratarmos sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Costumeiramente, a gente realiza uma reunião, chamando os partidos, passa as diretrizes de como funciona a propaganda eleitoral, encaminha algum material explicativo e trata da distribuição do horário eleitoral gratuito pra esses partidos que participam da eleição. Essa distribuição, geralmente, é feita pela justiça eleitoral, apesar de que seja incumbência do partido, dos partidos que concorrem fazer essa distribuição. Mas, como nunca chega a um acordo, então a justiça eleitoral ajuda nesse tratado pra fazer o primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita. Perfeito. Qual será o critério adotado? Como será feita essa distribuição? Você já tem a distribuição por partidos, por candidatos, por coligações? Sim, os que participam da eleição, então, eles têm uma porcentagem de 10% distribuída igualmente pra todos os partidos que participam e 90% com uma porcentagem que é referente à participação no Congresso Nacional do partido. Então, é feita uma distribuição de tempo e essa distribuição, como ela é difícil de fazer, porque tem muitos partidos participando e todo partido tem a sua particularidade de representação no Congresso, Então, eles deixam a incumbência disso à justiça eleitoral, que a justiça eleitoral já elaborou um sistema que colhe essa representatividade no Congresso Nacional, faz a distribuição conforme o partido e seleciona os partidos que vão participar do pleito e faz a distribuição. Aí, o partido, ao receber esse material, faz análise da sua participação, confere com a sua representatividade, se foi distribuído igualitariamente aqueles 10% e se tiver alguma objeção, aí ele pode fazer uma intugnação, esse tratado que a gente pode fazer hoje, explanando as suas dificuldades e por que ele acha que tem que ser feito diferente. O Reus, eu fiz uma conta aqui, consultei, peguei a assessoria de um advogado especialista no direito eleitoral e a gente fez uma conta junto, distribuindo mais ou menos o tempo, né? São 10 minutos no horário eleitoral, aqui no rádio, por exemplo, 7 da manhã e meio-dia, 7 a 7 e 10, meio-dia, meio-dia e 10, o tempo ficaria, e aí você vai confirmar se está certo ou se está errado, o tempo, pela conta que a gente fez, ficaria assim. O Clédio Salvaro teria o maior tempo, teria 3 minutos e 3 segundos. A Júlia Zanata teria 1 minuto e 57 segundos, o Minuto, 1 minuto e 29 segundos, o Aníbal Dário, 1 minuto e 21, o Chico, 1 minuto e 11, o Cosme, 30 segundos e o Ederson, 30 segundos. Confere isso. Aleluia, me desculpa, mas eu até gerei o sistema aqui ontem, antes de ontem, fazendo os testes, com os registros feitos pela Zona 10, que é responsável pelo registro de candidatura, para ver se estava tudo ok, mas eu nem me atentei a quanto tempo cada partido vai ter. Infelizmente eu não atentei esse detalhe, eu peguei e gerei, vi que estava funcionando corretamente, fez a distribuição, respeitou aos sorteios que eu fiz aqui aleatoriamente, então eu não percebi o tempo que tem, mas hoje à tarde vai ser esclarecido esses detalhes aí, que vai passar oficialmente esse tempo. Ou seja, tu vai passar hoje oficialmente às duas da tarde na reunião com os candidatos, é isso, né? Isso, será gerado o sistema, a gente vai mostrar que o sistema está zerado igual no dia da eleição, a gente mostra que a urna está zerada e ali eu faço o carregamento dos dados do CANDE, que é o sistema que os partidos utilizaram para o registro de candidatura, eu importo esses dados para esse sistema, tudo na presença dos participantes da reunião, e ali o sistema faz todo o sorteio, faz toda a geração da distribuição e monta o plano de mídia, que é uma coisa muito difícil de fazer, que é montar o plano de mídia para as inserções. É verdade, isso é uma chatice, né? Fazer isso é um negócio que esquenta a cabeça. Esquenta a cabeça. E o sistema, ele traz tudo prontinho para nós, então eu faço tudo aberto assim para o público em geral, infelizmente o público em geral não vai poder participar, porque é uma reunião fechada que a gente está nessa questão de pandemia, mas os maiores interessados que estão representando os partidários vão participar e vão defender os seus direitos ali. Perfeito. Os candidatos a prefeito terão esse horário de 10 minutos às 7 da manhã e ao meio-dia, e os candidatos a vereador terão as inserções ao longo dos blocos comerciais ao longo do dia, é isso? Exatamente. São 140 inserções divididas em três blocos de audiência. 140 por dia? 140. Vai ser uma loucura aqui na caixa comercial, tá bom? Sim, é. Fechado então. Reus, muito obrigado, sempre bom ouvi-lo, bom trabalho para vocês, três à tarde seremos juntos aí nessa reunião sobre o horário eleitoral gratuito. Sucesso. Obrigado, Eleanor, obrigado pela oportunidade da Justiça Eleitoral esclarecer, e aproveitando a oportunidade, gostaria de lembrar a todos os mesários, que já foi mesário alguma vez, que já participou, que quer participar ainda da eleição, que ainda dá tempo de participar, se inscrever, que a gente está com um pouco de dificuldade de obtenção de mesários, então que procure a Justiça Eleitoral, que agora temos algumas vantagens para quem é mesário, como isenção dos concursos públicos, e outros benefícios que vale a pena, então, o mesário fazer essa participação para realizar a democracia no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. José Reus, que é chefe do cartório da 92ª Zona Eleitoral de Criciúma.